Salve cachorro! Tamo aqui hoje com mais um vídeo Dessa vez é um vídeo muito especial aí Pra gente vai tá abrindo não um, não dois Mas três baús da estratégia no Clash Royale Três! Vai ser dois pra mim aqui da estratégia Porque apareceu a famosa oferta pra mim, né? 82 contas Caro pra caralho A gente não tem patrocínio no canal Então vai deixando o seu like aí embaixo Pra tá apoiando o canal aí Pra tá ajudando o canal a crescer E aí E aí E aí E aí Temos a minha conta já aqui A gente chegou até a Master 2 Não foi igual eu E vamos ver se o mal dele vem lendário comigo Eu quero mil duzentas E eu quero mineiro, hein? Falta pouco pra eu comprar o meu pro três E tem que vir mineiro Vamos lá Ouro E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto